Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o Pablo Marçal, que pediu votos pra duas pessoas aqui. Achei muito interessante, tá? Vou te falar um negócio. Eu não gosto muito do Pablo Marçal, não, mas achei interessante o posicionamento dele nesses dois casos. Ele pediu votos para o Ramagem, no Rio de Janeiro, excelente notícia, e pediu votos pra Tabata Maral, em São Paulo. Peraí, a Tabata Maral não tá concorrendo com ele? Vamos entender essa história aqui? Faz todo o sentido do mundo ele pedir votos pra Tabata Maral. Vamos entender esse caso aqui? Essa notícia foi sugerida por Maduro, ministro do presidente Dilma, Liberdade Econômica é Tudo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só essa interação aqui no Braddock Show, o canal que o pessoal tá falando aqui, o Constantino perguntando e o Marçal respondendo, né? Aliás, um show de grande sucesso que aconteceu ontem, 200 mil visualizações, recomendo muito ver o show inteiro aqui. Mas olha só esse ponto aqui da entrevista. E mencionou o Silas Malafaia, que tá muito próximo do Bolsonaro na questão toda do Alexandre de Moraes, mas quando o assunto é Rio, ele não tem defendido o Ramagem. Ele parece que aceitou já que é o Duda Paz mesmo o que temos. O que você acha disso? Ele recebeu, não sei se foi ele ou foi outra Assembleia de Deus, mas ouviu a notícia que uma Assembleia de Deus recebeu um milhão de reais do Paz, né? E com um milhão de reais tem que ficar calado mesmo. Eu comecei a campanha hoje, eu acho que eu vou tirar um dia pra ir lá ajudar a levar o Ramagem pro segundo turno e a gente virar a seleção lá. Todo mundo tem me perguntado em São Paulo, quem que você quer disputar no segundo turno? Eu quero disputar com o Paz, junto com o Ramagem, porque aqui em São Paulo não tem margem pra segundo turno. Eu vou ajudar o Ramagem. Quem é do Rio de Janeiro já ouça o meu recado. Vai por mim. Polite e fraldas devem ser trocados pelos mesmos motivos. E Sade Queiroz mandou esse recado pra você. Tire o Paz daí. Tire a paz do Paz, que o Rio de Janeiro só tem a desandar se você não der esse recado. Coloca o homem aí que é polícia, coloca o homem aí que de fato pode alterar completamente o rumo dessa cidade e eu vou declarar aqui publicamente o meu apoio ao Ramagem, já que o Silas não participa de eleição no primeiro turno, só atrapalhando, né, irmão? Pra atrapalhar você participa, né? Mas pra ajudar eu acho que ele não tem coragem. Ele não é o homem que tem essa intrepidez toda pra assumir a postura de ajudar o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, que inclusive tá lá rejeitado e jogado. Eu tô com você, Ramagem. Aqui publicamente começa a campanha. Marçal para Ramagem aí no Rio de Janeiro. E agora a pergunta... Bom, vou falar sobre várias coisas. Não vou falar sobre a entrevista inteira, porque tem um monte de assunto aqui, né? O ponto que interessa é esse. Achei muito bacana o Marçal ter colocado isso por dois aspectos. Primeiro, porque expõe um problema sério realmente aqui no Rio de Janeiro, que é o que ele falou, que a gente sabe, eu já falei em outros vídeos também, o que tá acontecendo aqui no Rio. Por que o Ramagem tá tendo dificuldade de crescer aqui? Porque os evangélicos, né, ou alguns evangélicos, não todos os evangélicos, evidentemente, mas alguns evangélicos estão de acordo com o Eduardo Paes, né? Particularmente o Silas Malafaia, que briga muito lá em São Paulo, que fala que não porque o Bolsonaro fez acordo com o Nunes, que a gente não pode trair o Bolsonaro e coisa e tal. E, no entanto, aqui no Rio de Janeiro, em que o Bolsonaro abertamente apoia o Ramagem, um monte de igreja ligada a ele tá do lado do Paes. E aí fica uma coisa estranha, né? Eu concordo. Eu acho que nesse caso aqui o Marçal expôs uma incoerência absurda do Silas Malafaia, né? Acho o Silas Malafaia muito importante, um cara que tem feito muito pelo Brasil. Mas nesse caso aqui do Rio de Janeiro, ele tá incoerente. Era pra ele. E o Ottoni de Paula também, que também é outro que ia ser candidato aqui no Rio de Janeiro, desistiu, mas não desistiu pra apoiar o Ramagem, não desistiu pra apoiar o Eduardo Paes. O Ottoni de Paula aqui também é outro que sempre apoiou o Bolsonaro, mas aqui no Rio de Janeiro tá apoiando o Eduardo Paes, né? E eu não sei, o Marçal falou desse papo aí de ganhar um bilhão de reais, eu não sei. Mas que dizem que foi acordo mesmo, dizem que teve um acordo. Não sei qual foi esse acordo, se foi valor assim, se foi alguma outra coisa que o Eduardo Paes ofereceu pras igrejas evangélicas aqui no Rio de Janeiro. Mas o fato é que tá estranho esse negócio do pessoal não estar apoiando o candidato do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, né? Então, parabéns ao Marçal por esse posicionamento, né? Outro posicionamento que eu achei engraçado, né? Que tá aqui no canal do Nemo Reage, é um canal pequeno aqui do pessoal, mas ele pegou um ponto aqui interessante, é o Marçal pedindo votos pra Tabata Amaral. Olha só, olha só, entende o que ele tá falando aqui, ó. Público, e ela tem mostrado desespero pra minha pessoa, porque tudo que ela fala ao meu respeito, vão nas redes dela. E eu, de fato, eu acho ela uma corajosa. E quero mandar um conselho pra todo mundo que é esquerda raiz. Você que é esquerda raiz, não vote no Boulos, vote nela, porque ela é guerreira, tá sozinha, tá gastando só 14 milhões de dinheiro público. Vote nela, esqueça o Boulos. Desculpa, eu vou falar ele com o nome certo a partir de agora. Esqueça o deputado. Ou seja, ele pediu voto para a Tabata Amaral, né? Pode parecer estranho e coisa tal, mas não deixa de ser engraçado, porque o que ele falou é que a Tabata vive batendo nele, né? E, de fato, ela faz isso pelo motivo que ele explicou. Sempre que ela critica ela, ela tem muita visualização, porque, na verdade, o Pablo Marçal dá muita visualização, né? Ele é um cara que tem uma presença muito grande, ele chama muita atenção e daí a própria Tabata fica nisso, né? Só que a expectativa da Tabata é justamente que o Marçal tire votos do Nunes. O que eles querem? O que a esquerda quer é isso. É um Marçal que tire votos do Nunes, que tire votos do Bolsonaro, né? Inclusive, depois a gente vai falar aqui sobre o Dirceu, dizendo que o Marçal é mais perigoso que não sei o que lá, que o Bolsonaro e coisa e tal. Eu vou explicar isso depois pra vocês. Mas a esquerda quer isso, ela quer o Marçal tirando votos do Bolsonaro. Do Nunes, o Nunes não ganhando, o Bolsonaro vai ter menos apoio em 2026, não vai ter apoio na cidade de São Paulo em 2026, então isso tiraria votos do Bolsonaro também. Então, da mesma forma, ele tá dando troco, né? Falando pro pessoal da esquerda votar na Tabata, porque a Tabata também pode tirar votos do Bolo, né? Ou seja, é lógico que uma pessoa de direita não vai votar na Tabata Amaral. Todo mundo sabe que a Tabata Amaral é esquerdista até a alma, né? Para-choque de comunista, como muito bem definiu o Pablo Marçal. Mas quem poderia votar na Tabata? O pessoal da esquerda que vai votar na Tabata tá deixando de votar no Boulos, né? O Marçal fala que não vai ter segundo turno em São Paulo e coisa e tal, mas pelas pesquisas, o mais provável é que sim que tenha segundo turno em São Paulo. E o que o Marçal quer é ir para o segundo turno com o Nunes, né? Ele acha que é mais fácil bater o Nunes do que bater o Boulos. E essa é a estratégia dele. Eu entendo a estratégia dele, faz sentido essa estratégia dele. Tirando o Boulos da jogada, chegando no segundo turno, Nunes e Marçal, eu, evidentemente, continuarei apoiando o Nunes. Eu acho que é importante, porque, de novo, eu entendo que o pessoal de São Paulo, que é um bom prefeito e coisa e tal, alguém de direita, não tô dizendo que o Nunes é de direita. Não, o Nunes não é de direita. O único motivo de eu apoiar o Nunes é o fato de que ele vai ajudar Bolsonaro em 2026. Isso já está acertado entre eles, né? Então, essa é a situação. O Marçal tá querendo enfraquecer o Boulos. Ele prefere ir para o segundo turno com o Nunes. Nas pesquisas de opinião, o Nunes ganha tanto do Boulos quanto do Marçal. Então, para o Nunes não interessa muito contra quem ele vai no segundo turno. Ele tem que chegar no segundo turno. Mas contra quem ele vai, não interessa que ele vai ganhar. Mas a verdade é que a gente sabe que segundo turno é outra eleição, meu amigo. Começa tudo de novo. É o que eu falo para vocês. É a mesma questão aqui do Rio de Janeiro. Ah, mas mesmo que o Ramagem vá para o segundo turno contra o Eduardo Paes, o Eduardo Paes tá lá na frente do Ramagem. Não pode, não sei o que lá. O Eduardo Paes vai... Não, meu amigo. Chegou o segundo turno, é outra eleição. A coisa começa tudo de novo. Eu acho que o Ramagem tem uma chance enorme de ganhar essa eleição se for para o segundo turno. Eu acho que o maior risco do Ramagem é realmente o Eduardo Paes ganhar no primeiro turno. Ainda tá na frente, ainda tá nesse momento, as pesquisas de opinião, ainda mostram o Eduardo Paes ganhando no primeiro turno. Embora a diferença diminuiu, tá? Até um tempo atrás o Eduardo Paes tava ganhando fácil, 60% dos votos. Agora já tá 50 e poucos por cento dos votos. O que é esse fenômeno? É o fenômeno dos institutos de pesquisa tendo que dar uma maneirada na propaganda, né, pra chegar com números mais parecidos dos números verdadeiros, né, pra não ficar feio, né, porque no final das contas vai ter eleição, a gente vai saber quantos votos tem o Ramagem. E o Ramagem tem muito mais votos do que eles estão querendo dizer. O Eduardo Paes tem muito menos votos do que eles estão querendo dizer. Mas esse pessoal quer muito que o Eduardo Paes ganhe porque o Eduardo Paes é PSD, é a turma da elite aristocrática socialista de Brasília. É o pessoal que tá contra o Bolsonaro, né. Então esse pessoal é o pessoal perigoso, né. Eu, sinceramente, não acho que o Boulis faça diferença. Aqui, ó. Boulis faz uma carreata esvaziada na zona leste de São Paulo. Pouca gente. Teve 100 carros e coisa e tal. Durou em torno de duas horas, mas não tinha praticamente nada aqui, ninguém na carreata do Boulis. O Boulis já tá perdido nessa eleição. E digo mais, tá. Aquela brincadeira do Marçal com o Boulis, com a carteira de trabalho, sepultou a carreira política do Boulis. Na boa, sepultou, acabou. O Boulis pode ganhar pra deputado, por exemplo, pode ganhar pra deputado. Pra deputado ele pode, por quê? Porque sempre vai ter um monte de gente da esquerda. Então um monte de gente de esquerda votando nele, ele ganha pra deputado. Mas para prefeito, governador, presidente, coisa assim, acabou. Ele nunca mais vai ter a maioria, porque simplesmente, cara, o cara se descontrolou. Quem se descontrola tão fácil num debate, no final das contas, realmente não tem motivo, não tem capacidade de ser presidente da república ou governador de São Paulo ou prefeito de São Paulo. E não tenha dúvida, tá. O futuro que a esquerda vê pro Boulis é esse, tá. Não é... Ah, mas você tá falando de presidência. O Boulis não falou de presidência. É, mas ele tem essa expectativa. A expectativa do pessoal é que o Boulis substitua o Lula lá na frente, né. E outra coisa que dá pra ver aqui o desespero da esquerda é o Dirceu falando que Bolsonaro é bobo da corte perto do Marçal. E que a esquerda passa ridículo ao recuar de teses e coisa e tal. O Dirceu tá preocupado com essa eleição. Por quê? Ele tem que preparar um discurso porque ele já viu que vai perder. A esquerda já viu que vai perder essa eleição, tá. O Lula já tá sabendo que vai ser uma tragédia. Eu acho que vai ser uma tragédia ainda maior do que eles esperam, né. Mas eles já viram que vão perder essa eleição, né. Já estão no desespero e coisa e tal. E aí a grande questão que fica é qual que vai ser o tamanho do desespero deles em 2026, quando eles perceberem que vão perder a presidência, né. Mas enfim, o Dirceu tá falando isso aqui por quê? Porque ele tá querendo realçar o Marçal e piorar a situação do Bolsonaro. Ele quer fingir que o Bolsonaro é menos perigoso do que o Marçal. Quando eu já expliquei pra vocês que não é. O Marçal de fato é um comunicador excelente, é um cara que tem uma capacidade de comunicação muito boa, mas falta ao Marçal o jogo político. Bolsonaro já era deputado há um tempão. Bolsonaro tem o jogo político. E Bolsonaro tem também a capacidade de negociação e as ideias da direita. Bolsonaro tem ideias de direita. O Marçal fala que é libertário, fala que é isso, fala que é aquilo. Mas no final das contas você vai ver as propostas dele lá de não sei o que é lá, de construir isso, construir aquilo. Isso não me parece coisa de libertário não, né. Enfim, eu continuo achando que o Nunes é a melhor posição lá, mas fiquei muito satisfeito com o posicionamento do Marçal. Se alguém queria que eu elogiasse o Marçal, estou elogiando o Marçal aqui. Parabéns, Marçal, pelo apoio seu ao Ramagem aqui no Rio de Janeiro e à Tabata Amaral em São Paulo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.